Fala família! Olha eu de novo aqui no vídeo, minha cara de quem acordou agora Sextou aqui, a gente vai no Costco, só eu e as crianças Animação de centavos Eu tô entendendo Eu tô entendendo Ó, a gente vai lá no Costco hoje, vai eu e a minha amiga e as crianças, o Rony tá dormindo Eu tive folga hoje, hoje é feriado vermelho aqui no Japão Isso que deu folga, e a produção tá baixa, gente Tá acontecendo com esse Japão de novo? Tchau 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 Ó, é algum famoso Estão tirando foto Olha lá, ó É algum famoso Tem fila tirando foto com os caras, ó Olha lá Olha lá Não, ele tá fazendo um bagulho assim, com a mão Tem fila, ó Pra tirar foto com os caras É isso, Sintio Olha aqui, Black Friday já meu Olha aí, amiga, essa aí é nossa Música para nossos ouvidos Sem dinheiro, sem nada Essa aqui é a loja que eu amo, né Amo Nossa, vamos ver as coisas de Natal, gente É o brinquedo A gente vai depois ver brinquedo O que, filho? Ai, meu Deus, Rafael Ai, meu sapetinho que sumiu Que eu não sei onde tá Olha essa coruja, Rafael, olha Ai, que linda Eu gostei dessa árvore, hein Eu vi na Shein Uma assim Mas menorzinho assim, ó Meu, olha essas bolas, cara Olha isso Arrasa Olha aí, não tá caro 799 essas quatro, ó Mas isso aqui é rosé? É rosé, filha Nossa, gente Eu amo Natal, cara Ai, que bonitinho, gente Estão tudo na hora do solinho deles Filho Não pode bater no vidro, tá bom? Estou só dormindo, mãe É, que na hora de dormir É a hora do solinho deles Olha, estão todos dormindo mesmo, cara Será que é a hora do solinho deles? Acho que eles acabaram de comer É Olha, tem um totezinho Nossa, literalmente Estão todos dormindo, ó Gente Oh, meu Deus Nossa, muito bonitinho Você viu, filho? Que fofinho É que é tamanhozinho Assim, é o que é tamanho Você quer? Nossa, nossa, nossa Nossa, minha Nossa Você quer, filho? Olha, tipo, fofinho Olha, olha a carinha dele Olha o outro Tá subindo Meu Deus do céu Olha aqui, ó Do outro Mordendo a oreia do outro É um pug, né? Nós vim aqui na H&M E vocês não estão acreditando, não Olha aqui o tanto de promoção Essa é a parte dos meninos Tem as partes das meninas lá, ó Lá no fundo Lá no fundo, lá E a gente já foi lá Nossa Deixou o Nick doido A gente pegou um moletom do Sonic Que nós achamos aqui na promoção Olha esse estojo aqui Olha aqui Quanta coisa na promoção, gente Isso aqui tá na promoção também, Rafa? Olha aí Haku, hein? Aham Mentira De Natal Haku, hein, mano? Gente, vocês estão vendo isso? Você pensa aqui, ó Oi, eu sou Natal Vamos levar? Aham Mas não tem essa de levar, tá bom? Olha Ai, a mamãe ama esse aqui, ó Onde que ele tem um... Um mestre não sei o que lá o nome dele O mestre Yoda Olha, filha do patrulha canina Ó, o Nick pegou um desse aqui, gente Olha Olha o que que tinha aqui A Rafa, ele pegou um do Harry Potter Achou um do Harry Potter, gente Vocês têm noção disso? Olha o valor Super barato Vai comprar esse Sonic Isso E o moletom? Mostra aí, Rafa Cadê o moletom do Sonic? Vamos mostrar pra galera Cadê? Aqui, ó Isso aí é do Harry Potter Cadê o do Sonic? Aqui é o Sonic Aqui é o Sonic Mostra aí, Rafa Olha que lindo, gente Olha o valor Segura aqui Olha o valor, gente Muito barato, cara Eu já tô ficando doida, né? O Ronitinho tá aqui Pra não gastar o dinheiro dele Ó, eu vim aqui Nas partes meninas Pra vocês verem Meu Olha aqui, ó Tanta coisa linda E coisa já pra usar no inverno, viu, gente? Botinha Tênis Toca Meia Tudo tem aqui Luvinha Olha que conjuntinho lindo, ó Tem umas calças de frio Um monte de coisa, cara Essa calça aqui, hein, Rafa Não cabe no C, não Mas daqui vem três Mas olha aqui Ó Mas é legzinha, né? Uhum Legal Aí tem umas coisas aqui Olha que lindo Um vestido lindo Meu Deus Nossa, calça Olha esses conjuntos, meu Sério Lindo, lindo, lindo Olha esse roupão E olha como é que tá O barato Com os roupão Chique demais E eu e a Aline Que tava ali Com a Juca Cunhada dela Olhando roupa Olhando roupa Olhando roupa E nós não fomos ver a hora Já é uma hora da tarde É bom que na hora que eu quero Não liga Já é uma hora da tarde Nós nem comeu ainda Nem foi no C, não E vamos embora Que daqui a pouco O Rony já acorda E nós estamos aqui Passeando, batendo perna Impressionante Porque hoje eu ia sumir, né? Por isso que tá lotado Olha que tá o Starbucks Nós ia tomar um café, né, amiga? Do Harry Potter Mas não vai dar não, cara Não dá tempo, né? Não sabe A gente não sabe nem onde que é Não vai dar tempo Eu vou ter que vazar Lá pro C, não é? Porque senão não vai dar tempo mesmo O dia voa A hora voa Muita loucura e correria Tá cheio o shopping hoje Uma plena sexta-feira Feriado Os papais tão passeando Com as criançadas, né, Henrique? Sonic A Rafa, ele tá louca De vontade de tomar O café aqui do Harry Potter Olha isso aqui, gente A coleção Analisam Meu Deus A capa do Harry Potter Garrafa Caneca Que lindo Olha esse ursinho O Rafael Meu Deus Olha isso aqui, mano Aí sim Quente, né? Quente A mais tem açúcar Eu quero açúcar Você faz isso, né? Só isso Um espacinho aqui pra tirar uma foto O café tá aqui, né, Rafael? O café é esperado Vamos tomar o cafézinho Vamos experimentar aqui o café Tô ansiosa Tá muito quente Ele é lindo, só que tamparam Não consigo mostrar pra vocês Ah, consigo É lindo, você, né? Podia vir sem a capinha, né? Ele é lindo Vamos ver se é bom, né? Como é lindo Tem que eu fiz uma caca aqui agora Vamos ver Ah, é gostosinho sim, né? Tá ficando quente Tá muito quente Eu achei um pouco caro Mas esse é o valor mesmo do café Dá mais de tema É o mesmo valor, né? Mas é gostosinho sim Bom, começo é gostosinho Ju, sai no vlogs Gabi, volta aqui, não finge demência não Alta quase morreu Não te conhece Isso que a gente tá numa cafeteria Que é silêncio, que é de livraria, viu? E só tem nós Só a Lenara falando o óculos E tu não faz dormir, tá? Oremos Olha só o que coisa que tem menos, gente Se ela não der certa, ninguém vai saber que ela quer entrar Você não tá entendendo não, viu? Eu resolvi vir aqui no coxo mesmo Porque eu achei que a fruta não vai dar tempo Não vai dar tempo Aí eu falei, não, vamos lá rapidinho A gente come alguma coisa Que nós estamos com fome Apesar que o café deu uma Forradinha no estômago, viu? As crianças não As crianças estão com fome Aí, meu Vocês não estão entendendo Tá lotado Lotado, gente Meu Deus do céu Que medo Tá sugou isso aqui, viu? Olha isso Bom, pelo menos aqui na porta, né? Não tá tão cheio, não Não, eu tô feliz Ó, amiga Ah, o povo tá vindo aqui pra comer O povo espertinho, né? Ah, tá lotado ali mesmo, de comida, gente Ai, já temos coisa de Natal É o quê? Oi Oi Tem jogo de Nintendo? Você viu, amor? Ai, esse povo podia sair da minha frente, né? Nossa, como é que o Rony consegue segurar o seu celular Com a carteira junto, gente? Tá, tipo, quase caindo na minha mão É, né? É, né? Aí ele falou assim Põe a carteira que dá certo Imagininho Nossa, as roupas, gente De inverno já, ó E aqui, gente É meio que proibido, sabe? Filmar aqui dentro Meio não, é proibido, né, amiga? E aí Nossa, meu irmão queria um desse, ó Nossa, eu vou filmar Olha aqui Parou Olha aqui, gente Isso aqui, meu irmão queria um desse, ó Tá vinte e oito Hoje vinte e oito e oitocentos Geralmente esse preço já é com É com imposto já, né, amiga? Aquele por esse, né? Geralmente é, né? Geralmente do imposto Porque já tudo foi Ó A veinha quase caiu, coitada ali na cadeira Na voada dela Olha aqui os brinquedos Nossa, esse brinquedo é legal, hein, Niki? Ah, olha ali, Rafael Ele tem, tipo, fogãozinho Quanto que custa? Quatro Novecentos e noventa e oito Não, acho que é bom não passar por aqui, não, amiga Queria todos Tamanho desse urso, cara Olha o tamanho desse urso Ah, o mercadinho Nossa, que caro, velho Olha lá, ó O mercadinho Olha isso daqui? É Olha isso Hã? Ele tem uma merengueira Tem nada? A mãe tá pobre Não Não é tá pobre aqui Tem não, ó Caca aí pra você ver Caca aí pra você ver Não tem, ó Tá vendo? Ó Olha aqui, ó Cobre Aqui, ó Mas isso aí não compra nada, meu fim Isso aí pra comprar com a cor aqui É difícil Não achei o panetone Oi E o brown Claro, né Não, acho que tá pronto já Não é não Gente Não achei o panetone que eu queria Esse aqui é o de chocolate Da lata Dois mil Quase Mil oitocentos e oitenta e cinco Cinquenta e cinco Esse aqui eu não gosto dele, amiga E agora? Ai O que que eu faço, senhor? Só esse Só tem esse, gente Acabou mesmo Gente, vocês não tão entendendo Tinha muito panetone aqui Tinha muito Muito, né, amiga? Tava cheio Cheio, cheio Agora não tem mais nada Meu Deus Eu não tô acreditando nisso, não Vamos ver esse pra cá Olha isso aqui Que negócio diferente, cara É pequenininho Só pendurando a árvore De chocolate Ah, ele pendurando a árvore Ai, eu gostei do bonequinhos Esse é bonitinho É uma lata, amiga O que que é, Duque? O que é de presente, né? Ai, que lindo Nossa, comeria todos E todos Ah, esse aqui também, ó Nossa, olha que lindo Essa caixa Olha, gente Olha isso aqui Quanto que é isso? 2,798 Isso é mara, né? Eu prefiro esse Eu prefiro esse É Não, acho que não É mara Olha isso aqui Maracujá Banana Blueberry É, gente Não é dessa vez Que eu vou pegar Paretoni Que coisa linda Meu Deus São 27,998 Olha que isso Olha isso aqui Olha, gente Oh, meu Deus Que coisa linda Ah, olha isso aqui, amiga Olha, é mil Tá barato esse carrinho Do Papai Noel Olha, gente Que lindo Ai, nossa Nossa Cinco Pau Ainda bem que as minhas bolas Tá lá cheinhas já Minha árvore tá cheia de bolinhas já Minhas bolas É, traia Coloca a lavoura, Rafa Gente, olha Olha pra quem quer Bolinha de Natal Tá aqui, ó Bate o sino pequenino Ai, eu queria esses laços Mas olha como é que é caro, amiga Olha, pra colocar na minha árvore Vai ficar lindo isso Velinhas Mano Ai, que lindo, Rafa Olha esses bonequinhos Olha os bonequinhos Ai, é pra pendurar na árvore Tá bom, Rodrigo Que cala aí Quanto que é isso? Nem seis Não é caro, não Esse aqui, mas eu não vou levar Desistir Porque eu não gosto Assim, gosto Mas eu prefiro o outro Da Itália Meu Deus, frango Vamos vir aqui no Côsico, viu Pegamos dois cachorros quentes aqui, ó Um pra mim Um pro Nick E uma pizza de baixo E um refrigerante Isso aqui, gente 180 ienes, cara Olha lá os preços das coisas, ó 180 Muito barato Vem com copo pra você Pode pôr, amiga Vem com copo de refil Aí você pode repetir lá Quantas vezes você quiser Então, 180 Vem o lanche Você pode pôr lá as coisas E mais o copo Pra você beber à vontade É muito barato Eu não aguentei mais Ficar dentro daquele mercado Tava dando castrofobia já Muito cheio Não dava pra filmar Porque os caras É um Uma benção, beijo Uma loco E tá lotado, gente Lotado, lotado, lotado Ó, nós saímos com nada Gastamos 10 conto Pior que é quase nada Dois franginhos Né, amiga? Dois negócios de orgulho E um sabão E um sabão 7 mil, mano Aí mais a comidinha aqui 10 conto 10 conto Redonda aí Redonda aí Tô que nem o Rony Ai, Deus Cara, e eu vou falar uma coisa Eu tô impressionada Com o calor que tá fazendo Em pleno novembro, cara É muito surreal isso Surreal Porque, na verdade Já era pra tá um frio de lascar Nunca que eu estaria de blusinha assim Olha, as crianças de short e blusinha Nunca, 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 gente Tá esquisito o inverno esse ano Já estamos no outono, né, amiga? Tá no outono E em vez em quando chove Geralmente o outono não chove O céu fica lindo Mas o céu não tá bonito ainda Tá muito esquisito Muito tempo esquisito Ih, tão falando na TV lá Não vai fazer inverno É friozão esse ano Frio assim? Não, não vai Vamos ver o ano que vem, né? Porque janeiro, fevereiro O bicho pipoca Mas vamos ver Mas eu acredito que não, viu, amiga? Acho que não é, não Tá muito estranho Muito estranho, gente Vamos comer dentro do carro mesmo, gente Porque não dá Não dá, literalmente Pra comer lá Lotado Amigo, olha aqui o carro Ficou, né? Vou levar o carrinho lá agora Agora vamos achar o lugar Pra levar o carrinho Olha Cara Eu não imaginei Que ia estar lotado Desse jeito aqui, não, viu? Não mesmo Porque hoje, né? Sexta Bom, sexta-feira, né? Mas é ir assumir, né, gente? É feriado aqui Eu não sei dia do que que é Mas é feriado Mas tamo aí, ó Agora já são Duas e vinte Até a gente chegar em casa, cara Mais uma horinha pra chegar em casa É osso, viu? E, ó, gente Aqui nós temos que deixar o carrinho no lugar certo, viu? Todo mundo Todo mundo, por favor Deixe o carrinho no lugar certo Eu tô ofegante, né? Porque tá calor real Real, real Olha lá o aviãozão Ô, Brasilzão, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau